Aí já começou na intro que sabe, hein? Bem-vindos à cidade que nunca adoram. Nesse evento, Nova York vai ser dominada por corredores como você nunca viu. Não é só uma cidade, é um parque de diversões para os melhores pilotos e motoristas de hoje e do futuro. Bom, bom e aí, irmãos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ubisoft Brasil. Eu sou o Stero Online e hoje vamos dar uma testada no The Crew pelas minhas mãos, pelas minhas perspectivas. Caramba, tô falando difícil. Segura. Vambora, GT3 RS, Portinho, tá ligado? Ih, Camargo e Audi GTR na frente. Já era. É nóis. Puxou o Fredimão que sabe, por fora, por fora aguentou e já era. Mano, o Portinho tá tomado, hein? Tenebroso. Beleza, então assiste o pai. É nóis. Mano, nunca saia virando com o Nito. Já tô dando a dica, hein? Ah, é muito importante. E dando dica. Eles têm que gerar empolgação. Gerar empolgação, hein? É assim que se atrai fãs. E é assim que a gente trabalha. Vire um corredor, roube a cena e veja o número de seguidores disparar. Vamos aí. Vamos lá, filhão. Vou ter que esperar vocês. Não fica triste correndo lá na frente, hein? Agora, deixa que eu empurro. Tão pulando o que vocês sabem. Segurou. Caramba, bateu a frente. Nem fudendo. 180. Uh! Só vem. Olha lá, gente. Capaz mesmo. Capaz mesmo. Vambora. É a live chegando ao extremo. Ao extremo, filhão. Vai, descendo. Corrida de barco. Olha os barquinhos vindo assim. Mano, o The Crew 2 é um jogo de... Como falaria o skip? Um jogo de corrida de carro. Tá ligado? Com barco e avião, mano. O bagulho tá sinistro. Velocidade extra, barcos. E aí já vai passar, ó. Deixa que isso aqui, como eu não sou... Como eu não sou muito fã de barco, eu já não vou nem brincar, tá ligado? Vamos pra frente mesmo. Claro que vamos. Dá pra fazer manobras espetaculares. Mano, uma curiosidade... Não sei se vocês sabem sobre mim. Muitos de vocês, não sei se me seguem no meu canal. Mas, assim como eu, assim como o The Crew 2, assim como eu, The Crew 2 tem carros, motos, barcos e aviões. Eu só não tenho carta de avião. De o resto eu tenho tudo. E de moto eu também não tenho, mas vou tirar esse ano, se Deus quiser. Eu tenho o brevezinho, tá ligado? Pra pilotar pra mim avião. Não posso fazer... Não posso fazer voos comerciais. Tá ligado? Mas eu posso pilotar uns aviãozinhos aí. Show? Então... Caralho, Sérgio. Mas é piloto de avião, mano. Tá ligado, né? Tá ligado. Tirei o PP. Piloto privado. Multi-FPL. Agora é avião. Aí eu domino. Aí não tem como não. Ainda mona sim? Christian Eagle? Parece o Christian Eagle esse aqui. Só vai. É assim que funciona hoje em dia. Só ser um bom minuto não basta mais. Tem que brilhar dentro e fora da pista. Claro que brilha, pô. Tem que ficar ligado nas redes sociais. A conta é simples. Quanto mais seguidores você tiver... Servo abaixo. Mais seguidores você ganha. Brinca. Entre na sua primeira equipe de corrida, que a segunda vai te procurar logo depois. Acumule patrocinadores que os contratos vão bater na sua porta. Em outras palavras, Um piloto com muitos seguidores abre espaço a novos estilos de corrida. É, lógico que abre. A gente chama eles de disciplinas. Mas você vai chamar eles de a melhor coisa do mundo. Já pegou o que sabe. Acho que assim não pega muita veloura. No coração de Nova York, essa foi a série live show. Telecópio, tem não. Obrigado por assistir. E não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais. Mano, esse jogo vai ser insano. Além de... Além de... Rolada e crua pra caralho aqui no canal da Ubi, vai ter também no meu canal. Então, já segue lá, estaronline. Tamo junto fazendo aqui a... Fazendo a divulgação que sabe, né, mano? Vambora. Entusiasta. Abreguiça. É lógico que vai. Mano, essa moto deve ser insana também. Um deles. Um deles. Ou melhor ainda. Com todos. Escolha o primeiro e vamos lá. Amigo, seja bem-vindo a MotorNation. Brinca. Então, tem quatro jeitos de fazer essa bola rolar. A escolha é sua. Como você quer começar? Mano, a bola vai rolar em Los Angeles. Por quê? Não sei se vocês viram. Provavelmente vocês viram, mas a gente fez um vídeo em Los Angeles. Tá ligado? Alugamos dois carros lá. Um Challenger RT e uma Mercedes AMG C45. Já não lembro. Olha o que temos aqui. Mas quem andava com ela era o Alê, não era eu, então. Sou meio que o comitê não oficial de boas-vindas da família do Rasha. Nós tunamos os carros, os exibimos e corremos com eles. É claro que exibimos. Se você quiser participar, precisa me mostrar do que é capaz. Te empresto um carro. Olha, tipo esse amarelinho, tá ligado? Mas era preto. Você precisa ser um de nós. Mas lembre-se, o carro é emprestado. Não arranha. Não, relaxa. Não vou arranhar, não. Fazer a corrida sem arranhar? Demorou. É desafio? Fazer sem arranhar? Então vem pro pai. Gastando o pneu que sabe. Vambora. Sem arranhar, hein, mano? Ih, arranhou. Mas daqui pra frente. Que ela não é o meu carro, não. Vai, filhão. Ó, vai. Pior que em Los Angeles é assim mesmo, mano. Você jogando isso aqui, a gente que pilotou... Ai. A gente que pilotou os carros lá, mano. A temática é a mesma. Mano, é isso. É coqueiro por todo lado, mano. O bagulho é sinistro. É igualzinho, mano. E a gente fez o vídeo exatamente pra tentar comparar o que é pilotar no game. Óbvio, você não vai ter a mesma sensação. Mas a imersão é como se a gente estivesse lá. Quando você joga esse game, é como se você estivesse em Los Angeles pilotando, mano. Eu falo isso porque eu tô pilotando aqui e na minha cabeça tá vindo flashes de ruas que eu entrei lá, de momentos que eu passei lá. É muito foda isso. Essa praça aqui, do lado, era o hotel do Renatinho, mano. Muito foda. Fazendo o Drift que sabe. Olha isso, mano. Isso aí. Você conseguiu. Agora venha comigo. Tem uma coisa que acho que você vai gostar. ganhou um ingresso pro local. Onde fica a comunidade do Street Racing. Eu faço parte da equipe que quer legalizar o que fazemos. Quer legalizar muito. Talvez a gente possa se ajudar. Claro que pode, pô. Tá maluco? Já esse cara quer manter o Rasha nas ruas. O nome dele é Edgar Marquez, o tio. Ele é o campeão daqui. O rei do Rasha. Se quiser competir com ele, vai precisar dar tudo de si. Eu posso te ensinar mais algumas coisas. Você tem talento, mas posso te ensinar as manhas. Vê aqueles carros? Um deles é seu. Por vencer o teste. Mas vai ser mais difícil ganhar o resto. Você tem que comprar. Pensa corridas. Mostre que é bom e poderá brincar com todos. Drift, corrida dragster, enfim. Drift, corrida dragster, enfim, tudo. Você precisa correr e precisa vencer. Passar o peru. Agora, escolha o carro. Mãos no volante e vamos ver o que é capaz. Vamos embora. Manos, então eu vou deixar a critério de vocês aí pra gente escolher o carro, tá ligado? E aí eu continuo lá no meu canal, lá no canal Instagram Online. E a gente se vê lá. Demorou? Só vou dar uma passadinha e já vou aproveitar pra mostrar os carros que tem. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Selecionar. Eu acho que aqui tem uma parada de selecionar os carros, ó. Os carros que já tem de comecinho. Mas MX-5, Mustang GT Fastback e o TTRS Coupé. O resto tem que comprar. Tá ligado? Mano, mas tem muito carro e muita moto, mano. Olha isso, velho. De Cruz chegou pra chegar, hein? Chegou chegante. Chegou chegante. Se liga. Mano, é muito carro. Muito carro, muito carro, muito carro, muita moto, muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra gente zoar. 370Z aqui brincando. Esse aqui é novinho, hein, mano? Esse aqui é 2016. Bom, mano, é isso então. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado, Uwe, pela oportunidade de estar me deixando dar uma testada aqui no The Crew 2 beta pra vocês. Vamos jogar muito, vamos chegar no final. Ué, tá correndo aí, japa? Vamos chegar junto, vamos chegar... Caramba, toda hora tá no lugar, pô. É nóis, vamos chegar junto, tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu. E... The Crew vai ser foda, mano. É nóis, muito obrigado, Uwe. Valeu. Nóis. E aí